E hoje eu trago uma resenha completa de um perfume da empresa Stella Dustin Empresa que tem dado o que falar aí no meio perfumístico, em especial também no Brasil Que é um perfume que se você gosta do 212 de Carolina Herrera Provavelmente você vai gostar bastante dessa fragrância Em que pese ali, ele também tem algo mais sujo, vamos dizer assim Mas, porém, nos remete muito ao perfume da Carolina Herrera Estou falando do perfume Self, da Stella Dustin Se você quiser saber toda a minha opinião a respeito dessa maravilha da Stella Dustin Fica até o final do vídeo e vamos lá Olá meus amigos, aqui quem está falando é João Antônio E você está no canal João Antônio Perfumes Como vocês já sabem, aqui no nosso canal nós falamos a respeito da perfumaria nacional Contratipo, importado e também da perfumaria de nicho Se você gosta desse tipo de conteúdo, quero convidar você a se inscrever no canal Deixar o seu like, compartilhar com seus amigos Assim você me ajuda muito a continuar trazendo esse trabalho, ok? Assim você me ajuda a fazer com que o YouTube reconheça que o nosso trabalho é relevante Então, sem demoras, vamos lá Vamos falar a respeito do Self, da Stella Dustin Falando antes do perfume 212 de Carolina Herrera Que inclusive eu tenho até um flasco aqui Um flasco vazio, mas está aqui O perfume 212 de Carolina Herrera, um perfume bem famoso, né? Aquele perfume que traz uma estrutura levemente verde Levemente fresca, assinatura, ótima para o dia a dia Com um toque ali que eu acho que é levemente metalizado Mas muito na questão de trazer essa sensação verde De uma grama cortada, vamos dizer assim, né? Só que claro, trazendo uma questão perfumística por trás disso Quando nós falamos a respeito do perfume da Stella Dustin, o Self Nós também temos um pouco dessa sensação Inclusive uma sensação bem mentolada Mas é interessante porque eu vejo que esse perfume aqui Ele tem um toque mais limidinoso, mais sujo É como se fosse uma versão sedutora do perfume da Carolina Herrera Quero borrifar aqui na fita fativa O borrifador da Stella Dustin é maravilhoso, né? Ó, de cara ele já abre e já me remete muito ao 212 Quando eu fiz o unboxing, primeiras impressões do perfume da Stella Dustin Ele me remeteu a várias coisas, ok? Essa parte suculenta me remeteu um pouquinho ao aqua de Job Solu Mas essa sensação ela logo passa É só uma lembrança olfativa Quando você borrifa um do lado do outro Não tem absolutamente nada a ver E aí você tem um toque aldeídico Sintético, aldeído, mas sintético do lado bom, né? Da coisa, aquele sintético gostoso Que me remeteu ao ai um pouquinho Então você vê que são perfumes ali que Esse tipo de perfume é fácil de agradar Gostoso, fácil de agradar Mas de fato o que ele se parece bastante É o 212 de Carolina Herrera Só que tem diferenças, ok? Nos remete bastante, mas ele tem o seu caminho próprio E é dentro disso que eu acho legal Porque ele tem a sua vida própria Ele tem o seu caminho próprio Ele pega referências, mas ele caminha no seu lugar próprio, ok? Nas notas de topo Nós temos especiarias Petgram, lavanda e notas verdes Toranja e pergamota Aqui eu destaco, cara, essas notas verdes Elas são bem proeminentes Inclusive um toque mentolado Que eu até diria Que poderia ser um toque de hortelã, ok? Não tá descrito na pirâmide olfativa Mas eu chutaria uma nota de hortelã A toranja trazendo aquele leve amargor Junto da bergamota Trazendo esse aspecto mais afiado Então o Petgram com a toranja Reforça um pouquinho esse lado Levemente achicletado na saída E aqui já começa A ficar um pouco mais sujo No bom sentido Nas notas de coração Nós temos o gengibre Que ele é bem aparente, tá? Desde a saída Você sente um toque de gengibre Que ele traz um aspecto mais fresco É como se fosse uma parte especiada Só que mais fresco Junto da nota de gardênia Violeta e sálvia E aqui é um grande diferencial Que essa fragrância tem Ele tem um toque de violeta Que é bem perceptível Com essa nota de sálvia Que também é um toque floral Mas é um floral Que traz um aspecto mais limpo Vamos dizer assim, né? Bem mais elegante, né? A sálvia, ela é interessante Porque a maioria dos perfumes De onde a sálvia aparece Ela traz muita sofisticação Pra fragrância Então é isso que nós temos aqui Imagina comigo assim Um toque esverdeado Mentolado Com esse toque de violeta Trazendo um toque mais sensual Mais polvoroso E é interessante Porque eu sinto aqui na saída Um toque que me remete A cardamomo, ok? Picante Um cardamomo mais picante E mais sensual Mais libidinoso Trazendo aqui um aspecto Assim como se me remetesse Um pouco ao L'Anuit de L'Homme O tradicional É como se fosse uma junção ali Do L'Anuit de L'Homme E do Chuan Chuan Aí você tem essa fragrância Mas assim É uma vaga lembrança Ok? Eu acho que ele tá muito mais Pra Chuan Chuan De Carolina Herrera Do que pra L'Anuit de L'Homme Então vamos lá Nas notas de fundo Nós temos Mirtilo Sândalo Almisca Madeira de Guaiaque Vetiver E incenso É uma estrutura Que ela é bem interessante Por quê? Porque eu gosto muito de vetiver Eu gosto muito de incenso Só que o problema É que eu queria que essas notas Aqui elas aparecessem Um pouco mais E aí Mas essas notas O que elas vão fazer Aqui na fragrância? Elas vão fechar um pouco Esse aspecto verde Que tem na saída Esse aspecto mentolado Que tem na saída Essas notas de fundo Elas vão fechar um pouco Essa sensação Então nós saímos Daquela sensação De um verde De grama cortada Pra um toque De floresta Úmida Um toque mais Terroso Um toque mais Esfumaçado Mais incensado Então nós saímos De uma situação Onde a fragrância Ela é aberta Mentolada Revigorante Pra uma sensação Um pouco mais amadeirada Um pouco mais suja E um pouco mais Fechada De uma floresta fechada Assim que eu gosto De definir Uma floresta Mais fechada Juntamente por essa junção De vetiver E incenso Que vai deixar A fragrância Com esse aspecto Um pouco mais fechado Eu gosto disso Adoro Porque você tem camadas Eu costumo dizer Que uma fragrância De qualidade Ela tem camadas Quando uma fragrância Ela é muito lineada Inicia ao fim Você não consegue Ter sensações diferentes Ela sempre se comporta Da mesma maneira É um indício Pra mim De que a fragrância Ela não tem Matérias primas De tanta qualidade E aqui é interessante Porque você tem Um perfume Que ele Que ele traz facetas Ele tem profundidade Ele traz facetas Eu acho que pelo preço Que esse perfume é vendido Eu acho que é Super Custo benefício Absurdo Ok? Eu já vi lugares Vendendo essa fragrância Por R$99 Vai variar aí De R$100 A R$120 A gente tem uma Bela apresentação Um belo frasco Robusto Com esse frasco Com esse frasco aqui Um pouco emborrachado Com esse Borrifador aqui Que ele é excelente Por sinal É uma fragrância Que eu acho Que vale muito A pena Ok? Falando a respeito De ocasiões Eu acho que esse perfume Aqui ele é ideal Pra ser usado Como um perfume Assinatura Ele é um perfume Que você pode usar Ele em todos os momentos A não ser Que esteja naquela Temperatura assim Onde o sol Tá escaldante Tipo 35 36 37 38 graus Aí eu acho Que pode ser Pese um pouco Se eu fosse você Eu usaria Um perfume mais cítrico Mais revigorante Só que eu acho Que ele suporta Altas temperaturas Ele suporta a noite Eu acho que é tranquilo Eu penso Que esse perfume Ele é excelente Pra ser o seu perfume Assinatura Aquele perfume assim Que é a sua marca registrada As pessoas elas vão Ah nossa O perfume do João É aquele cheiro ali Que é característico Que fica na mente É um perfume Interessante Fácil de agradar Então é isso Eu falo das ocasiões Inúmeras ocasiões Falando agora A respeito da performance Aqui é um ponto Que não é nem crítico Ele é um ponto Que Poderia ser melhor Poderia Ele é na classificação Ou de parfum Na minha pele Ele tem umas 7 horas de fixação Mais ou menos Assim Bem Bem Como eu posso dizer Assim Sendo bem Otimista Na minha pele Fixo umas 7 horas Uma hora e meia De projeção média Média Não é nada Muito estratosférico Mas também não fica Sumido Sumido Ele é uma Projeção assim Média As pessoas vão sentir Mas é na primeira hora Na primeira uma hora e meia Eu acho que poderia ser melhor Poderia Mas está tudo bem Eu uso esse perfume Geralmente durante o dia As ocasiões que eu uso Ele saiu super bem Então é isso É interessante Porque esse perfume aqui Na minha pele Ele teve uma fixação Melhor do que a do Homme Estela Dustin Homme Que é inspirado ali No Dior Savage Esse aqui Ele se comportou Melhor Na minha pele No que tange Fixação Teve uma fixação Melhor Mais satisfatória Mas eu gosto mais do outro O cheiro do outro Acho que é melhor E ele tem mais qualidade também Isso se reflete aonde? Claro No preço Então é isso Espero que vocês tenham gostado É um perfume que eu super aprovo Que vocês conheçam Self Da Stella Dustin Perfume barato Perfume que não é caro Perfume que está sendo vendido Em um valor bem abaixo Bem legal mesmo Eu acho que vale a pena você Conhecer Perfume que traz esse aspecto Two on two Misturado com L'Anuit de L'Ome Essas fragrâncias Assinaturas Um pouco Começo ali dos anos 2000 Sabe? Final dos anos 90 Começo dos anos 2000 Com um toquezinho De modernidade Da nota de incenso Que é uma nota assim Que deixa o perfume mais Com mais profundidade Mais mistério Deixa o perfume mais misterioso E traz um pouco desse Aspecto mais moderno Para a fragrância Então é isso Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Comenta aí Deixa aqui nos comentários O que você acha do selfie Se você já experimentou O que você achou Se a sua experiência Ela foi boa Assim a gente pode conversar um pouco Quero reforçar o pedido Para você deixar o seu like Compartilhar com seus amigos E se inscrever no canal Porque a nossa meta agora É atingir 10 mil inscritos E é isso E até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto